E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta aqui no canal, quem fala com vocês é o André Estamos de volta aí com o LEGO Mar Vingadores Vamos aí atrás de mais personagens, beleza? Aqui atrás, peraí Aqui ó Aqui dá pra gente escolher o veículo, já abri ela aqui Vamos lá de novo Daqui, agora eu não vou ficar pensando não, bora Vai, 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 vai Cala sua boca, eu não vou agora não Vira aqui, bonitinho Bora aqui Vira aqui também Aí Vai, velho Aqui Vai, desce Sobe Também Alagar Isso, olha o medo Isso Pô, Carco Como que consegue desviar assim, né Hum vamos lá, agora vai dar certo, segura, isso vamos devagar vambora, vambora, dirija aí cara, você tá ruim de volante meu, vambora, se eu pegar agora eu vou abandonar vou virar aqui, dá certo agora cara, vambora, vambora, essas curvas aqui começam a complicar o negócio, já errei acabei de falar, nossa que difícil cara, bora, 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 mais uma, aqui não posso errar, tem que descer reto aqui isso, clico parou, vai, 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 isso, mais uma, aqui não posso passar, isso, vai devagar, não erro não não erro não, não erro não, agora vai, agora vai, vixi, vai, 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 ufa, ô louco cara, que difícil brother acertamos aí, mais um veículo, vambora, o que mais tem pra fazer aqui, vamos lá ver mais esse personagem né, aqui, cadê? vamos lá, vamos lá, aceitar a missão, vamos caçar aí os bichinhos dela e os esquilos né, só seguir essas bolas vermelhas no mapa aqui ó, a gente já acha que já tem gente já, gente não é, esquilo vamos procurar os outros, opa, mais um aqui, mais pra cá agora, opa, ah não, aqui, vamos lá, opa, passei por perto, cadê? ali atrás escondido ó, que vergonha, vamos mais, opa, ali em cima do tronco, nossa, ele tá ali ainda, eu liberei ele já cadê tem mais pra cá, onde tá você rapaz, tá mucosado? tá lá nessas caixas não, tá, tá ali atrás, olha lá, a rabinha balançando vamos lá spooky, vamos lá onde tá a mulher esquilo lá, acho, sei lá o nome dela achei fi desbloqueei uma garota esquilo, vamo comprar ela já Deixa eu entrar aqui, nossa, ai fora, cadê você que eu não lembro onde que ela foi, nem vi pela verdade, tá aqui em baixo, não, oficial vigilante do Ultron, Capanga, Capitão, tá aqui ó, se vê, garota esquilo, é ela mesmo, invencível, vamos pegar, o que será que essa garota faz, hein, que isso, nossa, gritou, ela joga esquilo, vamos lá, joga esquilo, que coisa de louca, deixa eu pular aqui, pegar um perfilzinho dela, ah, anda de 4 patas, vai daí ô, naipe, a carinha dela, garota esquilo, daquela forma alguma coisa, ô, o que é isso aí, tô louco, apertei o Ultron aqui, cara, pra mudar o personagem, olha lá, olha lá, caramba, ô, doido, que legal, cara, que céu, voa ainda, ô, eita, gota, show de bola, velho, acho que o dele aí tá um susto, ó, na carinha, tô louco, brother, não, da hora, legal mesmo, caramba, galera, vou ficando por aqui, então, se você gostou do vídeo favorito, deixa seu comentário aí embaixo, deixa o joinha aí, clicando no gostei, pra ajudar na divulgação do vídeo, compartilha nas redes sociais, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, beleza, até a próxima, hein, valeu!